Estamos a fazer esta manifestação são todos vocês que aqui estão. Ela começou no apelo de um grupo de cidadãos e cidadãs de várias áreas de intervenção e quadrantes políticos que se atreveram a mostrar que com a União tudo é possível. O povo unido jamais será vencido. A força daqueles que saíram à rua por todo o país mostra que juntos podemos mudar aquilo que está mal. E podemos fazer algo de extraordinário. Estamos na rua, aqui, em Angra do Heroísmo, Aveiro, Barreiro, Peja, Braga, Bragança, Caldas da Rainha, Cascais, Castelo Branco, Castro Verde, Do Libra, Dufmila e Rural, Faro, Figueira da Sol, Puxão, Guarda, Guimarães, Lamego, Mairia, Mão Lebra da Grande, Lugadouro, Montorvo, Nazaré, Misa, Odemira, Pediche, Ponta Delgada, Turca Alegre, Turca Irmão, Porto, Santa Maria da Feira, Évora, Sines, Santana e Sussubal, Tubar, Torres Novas, Torres Pedras, Milhada do Castelo, Vila Real, Viseu, E pelo mundo fora, em Barcelona, nos Estados Unidos, no Canadá, em Fortaleza, no Brasil, Macau, Venezuela, Londres, Paris, e até em Bruxelas e em Berlim, estamos na rua e somos pelo menos um milhão de pessoas. Estamos nas ruas...